Bom dia, queridas irmãs. Vamos ao quarto tópico da lição, que diz assim, aproveitando a oportunidade. Como resultado da dispersão causada pela perseguição, como a igreja se expandiu para as ilhas do Mediterrâneo e ao norte da Judéia? Atos 11, de 19 a 21, diz Diz assim, Então, em meio a uma perseguição, eles entraram em algumas cidades e ali eles tiveram a oportunidade de pregar e muitos, pela graça do Senhor, foram convertidos. Pergunta B Que cidade era um campo especialmente fértil para o Evangelho e que plano foi feito para espalhá-lo mais plenamente ali e por quê? Atos 11, de 22 a 26, diz o seguinte, E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então, ali é a cidade de Antioquia, né? E ali tinha uma grande população de judeus e gentios. Era um ótimo, era um, um ótimo balneário para amantes do sossego e do recreio devido à localização saudável e às belas paisagens. Mas ali também se concentrava uma oportunidade para pregar o Evangelho por conta de, do luxo e do vício. Então, existiam pessoas ali que se dedicavam a coisas terrenas, mas geralmente essas pessoas, elas têm dentro delas um vazio. E então, ali se instalou uma grande oportunidade para pregar, para falar do Evangelho, para levar a verdadeira e boa mensagem. E a pergunta C, o que marcou a igreja de Antioquia? Atos 11, 26. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Que coisa boa, né? Foi aqui em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez e receberam esse nome porque Cristo era o principal tema da pregação, diálogo e ensino. Então, esse tópico nos ensina que nós devemos aproveitar as oportunidades, né? Nós devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade enviada por Deus para pregar a sua mensagem. Às vezes, onde você está, às vezes, através do seu celular, através de mensagens, nós temos a oportunidade de levar o Evangelho. Então, que essa possa ser a nossa missão, que esse possa ser o nosso pensamento. Aqui no final da nota diz que os gentios bem podiam chamá-los de cristãos. Então, como eles levavam a mensagem central de Cristo, né? Para aquelas pessoas, os gentios acabaram chamando eles de cristãos. Então, que nós possamos também ter o privilégio de sermos chamados de cristãos, por levar Jesus a cada uma das pessoas que precisa. Que o Senhor possa ser o centro da sua vida. Amém.